Música Aconteceu durante esse final de semana em Aquirais a Copa Ciel Camará. O evento reuniu os melhores atletas do hipismo. Amantes do esporte curtiram dias de adrenalina, técnica e muita emoção. Paulo Pontes foi conferir de pertinho. No último final de semana ocorreu a Copa Ciel Camará 2024. O evento faz parte da terceira etapa norte-nordeste de hipismo amador e reuniu cerca de 200 atletas de seis estados. É um evento já tradicional no calendário hípico nacional. Ele é realizado pelo Ciel Camará junto à Federação Equestria do Ceará e a Confederação Brasileira de Hipismo. É um evento de cunho nacional. Nós recebemos atletas de diferentes estados. São seis estados no total. Tem mais de 120 conjuntos aqui participando do evento. O conjunto que a gente se refere é atleta e cavalo. São a categorias de 60 centímetros, que faz parte da escola, até 1,30 metros, onde já são cavaleiros mais experientes e profissionais. O hipismo é um esporte olímpico que consiste no adestramento, onde o conjunto, ou seja, cavalo e cavaleiro, terão que percorrer um circuito e passar por vários obstáculos. O esporte possui uma característica peculiar. Nele, homens e mulheres concorrem juntos, nas mesmas categorias. Uma das participantes foi Mariana Barreto. Ela começou no esporte ainda criança. Deu uma pausa, mas decidiu voltar para a antiga paixão há cerca de dois anos. E a Amazonas foi a vencedora na categoria Jovem Cavaleiro B, altura 1 metro. Incrível, em casa, então as meninas fazem de tudo para que seja muito bom, tanto para as pessoas que vão vir de fora, quanto a gente de casa. E aí, já está preparada para a próxima etapa? Já, já estamos se preparando para a Bahia agora. Vamos para a Bahia. Maria Luiz é presidente do Circuito Norte e Nordeste. Ela falou da importância deste evento para o esporte. O evento, como sempre, superou as expectativas. O pessoal aqui do City Ciel Camará, sempre muito atencioso, muito receptivo. Então, o concurso aqui, a cada ano, ele vem crescendo mais. E o pessoal dos outros estados estão criando mais expectativas. Então, quando já sai no calendário essa prova aqui de Ciel, o pessoal já começa a se organizar para vir. E hoje o Ceará é um polo muito importante no hipismo da nossa região. Eu acho que hoje é onde tem mais praticantes aqui no Nordeste. Então, é muita alegria que essa prova aqui já seja uma prova tradicional. e cada vez melhor. Além disso, a Copa Ciel promoveu uma ação solidária. Uma rifa foi realizada com o intuito de arrecadar fundos para curtear um ano de ecoterapia para crianças carentes. Um tratamento terapêutico voltado para pessoas com necessidades especiais. A ecoterapia é uma terapia que eu não gosto de falar que a gente utiliza, mas nós temos o cavalo ali, o movimento tridimensional do cavalo, onde ele desloca a criança de uma forma tridimensional, o cavalo ao passo. Então, nós temos os auxiliares laterais e o guia. E é uma terapia que a gente não tem só o benefício motor, mas nós temos o benefício cognitivo, social. Então, muitos nos procuram para melhorar a socialização daquela criança, para melhorar a parte comportamental. Então, é uma terapia onde a gente visa o praticante como um todo. Tanto a parte física, cognitiva, quanto comportamental. Então, a pessoa que não conseguiu participar hoje aqui do evento, para a rifa, qual é o canal que ela deve procurar para que possa fazer posteriormente uma doação, caso tenha? Ela pode entrar no Instagram do sítio, ipcacitio.se é o camará, e ir lá, clicar no link, que já vai para o WhatsApp, e falar com a gente que ela consegue ajudar. É isso, bom demais, Paulo Pontes.